Pessoal, eu vou reformar esse vasinho aqui, vou pintar ele porque eu tô precisando plantar um cacto. Eu comprei o cacto e ele já tá querendo morrer já. Aí eu vou plantar aqui pra ver se eu salvo ele. Primeiro eu vou pintar ele todinho, deixar ele bem bonitinho. Aí vamos lá pra começar pra ver como que vai ficar, porque eu preciso salvar o bichinho. E tá? Comprei ele, não sei se veio com muita água, já tá querendo apodrecer já. Mas eu vou tentar salvar ele de qualquer jeito. Aí eu vou plantar ele nesse vasinho aqui. Vamos lá. Um pouquinho de tinta azul. Um pouquinho de tinta azul. Um pouquinho de tinta azul xadrez também. Aí vai misturando. Aí eu vou misturar um pouquinho dessa tinta amarela aqui também, ó. Que eu tenho aqui. Vou colocar aqui pra ver. Eu queria ela um pouco verde, mas a verde acabou. Mas vamos lá. Vamos tentar aqui pra ver que cor que fica. Mais ou menos, chegar mais ou menos ao verde, tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Olha, ficou quase um verde, ficou bom, com a cor bonita. Eu vou precisar de verde, fazer verde, porque eu vou fazer uma prateleirinha ali só para colocar cactos, porque eu sou apaixonada por cactos, né? Meus cactos estão muito descuidados. Esses dias aí mexendo para lá e para cá, fazendo uma coisa, fazendo outra, chuva, aí eu descuidei dos meus cactos. Mas eu amo, amo o cacto, acho eles tão lindinhos. Esse vasinho aqui foi feito por mim também, foi feito com cimento e sacolinha de mercado. Ó, vai misturando várias tintas, aí várias cores, ó. Cheguei num verde, ó, que eu queria. Olha que lindo, que verde bonito, verde clarinho. Ficou lindo. Olha só, gente, estou desenhando aqui uns cactos nele, ó, no vasinho. Ainda não está terminado, porque eu vou plantar cacto aqui, né? Vou plantar, acho que vou plantar aqui uma orelha de Mickey, da branquinha. Olha que gracinha, ó. Pezinhos de cacto. Aí quando estiver prontinho, aí eu volto para mostrar para vocês. Olha que graça. Esse vasinho aqui é o que fiz. Aí ontem eu pintei ele, agora eu vou fazer os desenhos, né? Os cactos para colocar a plantinha aqui dentro. Se vocês já estiverem gostando desse vídeo, vai deixando aí seu joinha, para ajudar a fortalecer o canal. Olha que graça. Compartilhando com mais alguém, já ajuda bastante. Olha, pessoal, já secou. Fiz uns desenhos aqui de cacto nele, ó. Já está sequinho, bem sequinho. Olha que gracinha. Aí eu impermeabilizei ele com cola mesmo, cola branca. Fiz esse detalhe aqui. Até eu poder comprar o verniz, que eu não saí para buscar o verniz. Olha que gracinha, ó. Mas a cola também é a mesma coisa. Pode jogar água aqui que não tem problema. Ó. Agora eu vou plantar o cacto aqui. Vou plantar o cacto, ó. Tem um furinho. Vou colocar umas pedrinhas, né? Para drenar. Colocar umas pedrinhas para drenar a água. Colocar um pouquinho de terra. Aqui tem terra. Terra normal mesmo no quintal. Um pouquinho de areia. E um pouquinho de esterco. É o que eu uso para todas as minhas plantas. E algumas pedrinhas aqui no meio também. Olha que bonitinho, ó. Esse aqui eu fui buscar ontem. Fui comprar ontem. Porque eu trouxe esse. Mas ele estava tão encharcado. A hora que eu fui tirar, ele estava tão encharcado. Que ele morreu. Ele murchou. Mas mesmo assim eu vou tentar enterrar essas coisinhas aqui, ó. Essas coisinhas dele. Para ver se ele brota, né? Talvez ele brota de novo. Aproveitar assim. Essa terrinha dele aqui. Agora eu vou tirar esse aqui com jeitinho. Olha, esse aqui está com raiz, ó. Olha que maravilha. Opa! Esse aqui veio com raiz. Agora eu vou fazer esse buraquinho aqui no meio. Já vou encaixar ele aqui. Para não ficar mexendo muito. Vou colocar esse aqui, né? Quem sabe, né? De repente. De repente ele brote. Eu vou fazer um arranjo ali fora, na parede. Só para pôr meus cactos. Porque eu sou apaixonada por cacto. Eu gosto muito de suculenta também. Mas eu prefiro o cacto. Porque o cacto é mais... Eu acho melhor para cuidar o cacto. Pronto. Se tiver que brotar de novo, ele brota. Agora esse eu vou deixar aqui. Vou colocar umas pedrinhas aqui em cima. Pronto, pessoal. Esse aqui é um dos vasinhos que eu vou cuidar. Começar a fazer. Já fiz, né? Agora eu vou fazer outros. Aí depois eu vou fazer o arranjo lá. Vou arrumar a parede. Vou pintar a parede. Vou fazer uma prateleirinha. Só para colocar eles. Meus cactos. Olha que lindinho. Tem outros também. Aí depois quando eu tiver... Quando eu for fazer a parede. Eu volto mostrando para vocês. Mais alguns dos meus cactos. Olha que lindo. Orelha de Mickey. Esse aqui é branco. Eu já tenho o da marronzinha. Esse aqui é da branquinha. Olha que graça. Gostaram? Comentem aí se vocês gostaram. Deixe seu like. Se inscreve no meu canal. E ative o sininho para receber as notificações. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. E ative o sininho. Vamos lá.